A vida com Atlas não era como com os marines, mas não estava reclamando. Com milhares de vidas em jogo, as forças de Atlas avançam precisamente ao resgate de reféns. Caramba, Gideon. Não sabia que era astro de cinema. Calma. Eu sei que deve ser a primeira vez que um interiorano caipira como você vê alguém com todos os dentes, mas não se empolga. Sabe o que é engraçado? Porque é o que a sua mãe... Nossa, você viu aquilo? Nada mal, hein? Você teve sorte. A KVA está cada vez melhor. O que será que aconteceu com o cara que tiramos do mar, hein? O Irons pegou ele. Por mim, tudo bem. Do mal, cara. Do mal pra caralho. Pode descansar. Pode descansar. Tem algo que possamos ajudá-lo, senhor? Bem, um drink seria um bom começo? Vou fazer melhor. Reúnam-se homens! Tem um velho ditado militar que diz, Trate os seus homens como tratariam os seus queridos filhos, e eles o seguirão até o mais profundo dos vales. Eu perdi meu filho, e isso me ensinou a importância de aproveitar o momento de dizer o que precisa ser dito quando se tem a oportunidade. Vocês, senhores, fizeram um belo trabalho lá. Lagos abriu oportunidades fantásticas para Atlas. E por isso, eu lhe sou grato. A vocês, cavalheiros. Foi bom comemorar. Gideon estava certo. Nós tivemos sorte. E a KVA estava ficando melhor, e pensando maior, a cada dia. Pessoas do mundo, vocês se ocultaram atrás da proteção da tecnologia. Tecnologia é um câncer. Eu vou libertá-los desse câncer. O mundo deve voltar ao seu estado natural. Eu sou o rei. Sou seu salvador. Paris 2, solicitando marcação visual no setor do mapa. Copiado. Estão vendo. Certo. Informação comprovada. A KVA está tentando acionar o derretimento no prédio do reator. Entramos pelo pátio sul e vamos para o norte. Essa merda vai estar na sala de controle. Em suas posições. A KVA está tentando acionar o pátio sul e vamos para as regras restritas. Câmbio negativo para as regras restritas, 2-4. Temos autorização para atacar todos os daos. Essa vai ser boamente, igual a Coreia, mas com mais radiação. 2-4. Temos uma bateria de aérea disparando a 12 horas. Câmbio. Voltado. Voltado. Ativando o contra-aventido. Acontece. Paris 2-3. Vamos atendidos. 2-4 foi abatido. 2-4 foi abatido. 2-5. Sai da posição e dê apoio ao Alpha. Câmbio. Copiado. 2-3. Temos inimigos na zona de bom. Câmbio. Entendido. Bravo. Libere os telhados. Mitchell, acerte os alvos no telhado. Atenido. Bola efeito no Alpha. Zona de bom, Libro. Estamos em posição, Bravo. Vamos nessa. Despachem as linhas. Equipe 2 despachando. Câmbio. Mitchell, lança a tirolesa. Alpha, estamos em salve. Chegando aí pelas suas três horas. Reúnam-se. Parece que o Alpha está enterrado. Vamos avançar com eles até o prédio Alpha. Sim, senhor. Avancem. Armas liberadas. Temos uma racha. Voltado às 12 horas. Ative o salto com impulso. Homem ferindo. Operador de torreta Zulu ferido. Repito, Zulu ferido. Homem ferido. Soldado se milica, ser diante. Voltar para as 12 horas. Homem ferido. Algo inimigo a uma hora. Voltar para as três horas. Uma baixa. Homem ferido. Volto. Inimigos perto dos tanques. Voltado às 12 horas. Inimigos com inimigos. Voltar. Temos uma baixa. Fogo subvertido. Voltado. Voltado. Inimigos ali hoje. Traga um médico. Contrato a uma hora. Inimigos. Seis queridos. Inimigos. Voltado às 10 horas. Trata um médico. Temos uma baixa. Fogo subvertido. Temos uma baixa. Voltado às 8 horas. Inimigo. Algo uma hora. Algo mais três horas. Homem ferido. Homem ferido. Homem ferido. 11, 12, 12, 13! 11, 11, 13, 13! Peguei um médico aqui! Homem ferido! Volta para as 10 horas. Homem ferido! Como? Mete! Percebamos um médico! A linha de divisão limpa! Contato às duas horas! Vai ter uma raixa! Homem ferido! Gideon! Aquela torreta ainda funciona! Então alguém tem que ir para lá! Traga o médico aqui! Homem ferido! Homem ferido! Jogia de pesquisa! Traga o médico aqui! Mais de 20 infantes a caminho desde o noroeste! Temos uma raixa! Traga o médico aqui! Traga o médico aqui! Continuem avançando! Homem ferido! Não consigo acertar o inimigo! Traga o médico aqui! Traga o médico aqui! Homem ferido! Homem ferido! Homem ferido! Não consigo pê-los aqui! Fogo! Fogo! Traga o médico aqui! Homem ferido! Um tato a chave. Uma baixa! Profit, a KVA acaba de trazer um Titã para o meio do pátio. Confiado, Bravo. Estamos de olho no lançador perto da sua posição. Mitchell, pegue o lançador e derruba o Titã! Acerte o Titã com o lançador! Um desgraçado, tem um prof! Acerte outra vez! Estamos de olho em uma caixa de munição. Pegue mais munição para o lançador, Mitchell! Inimigos à esquerda! Soldados inimigos à esquerda! Fogo! Fogo! Desgraçado o Titã com o lançador, Mitchell! Titã derrubado. Bom trabalho, Mitchell! Equipe Bravo, aviso. Técnicos da KVA tomaram controle do protocolo de segurança e estão tentando acionar um evento crítico. Não temos tempo. Copiado, Profit. Estamos a caminho. Temos que correr até o prédio do controle. Vamos! Fiquem atentos. De olho nos civis. O acesso mais rápido para o piso de baixo é através do poço do elevador. Entendido. Vamos abrir essas portas. Uma de cada vez. Vamos! Limpo. Por aqui. Bravo! A temperatura do núcleo do reator está aumentando. Isso é má notícia, não é? Os indicadores estão a mais do normal, mas estáveis. Então, ainda podemos conseguir. Os pobres coitados não tinham chance. Continuem avançando. A saída de emergência mais próxima. Placas rovinosas nos guiarão a saída mais próxima. Junção. Para a direita. Tem um atalho, mas não vão gostar. Fiquem juntos. Garter, abre essa porta. Entendido. Contato. Vão, 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 vão. Vão, vão, vão. Travam. Fazem pela área do reator o mais rápido possível. Alvos na sacada. Despeche. Vão para cima. Na passarela. Contato. Vão, vão. Inigamos sem convençúria. Contato. 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 Retiro do resso. Contato. Rua. Recarregando. Infronte. Outro inimigo, caiu, ó. Flute. Contato. Paca,more. Melhor. Soldados inimigos, adiante! Médico! Precisamos de um médico! Homem ferido! Voltar quais são, senhoras? Use a Sônica! Traga um médico aqui! Em mãos de Deus! Joga! Não tenho marinha! Divisão limpa! Inimigos! Suprimindo o povo! Mãos acima de nós! Soldados inimigos! Homem ferido! Homem ferido! Homem ferido! Rambam! Viante! Granada! Mexam-se! Meninos acima de nós! Os inimigos atuam agora! Soldados inimigos! Homem ferido! Não consigo vê-los aqui! Homem ferido! Homem ferido! Você está a 300 metros da sala de controle! Entendido! Temos muita resistência na sala do reator! Estrela! Homem ferido! Homem ferido! Não, não, não. Proffitt, estamos no elevador de carga. Um andar acima do piso principal. Mitchell, aperta o botão. Usem cobertura na porta. Copiado. A saída é pela passarela superior. Passarela superior, vamos! Não consigo ouvir nada! Continuem andando, estamos quase lá! Homem ferido! Homem ferido! Inimigo, atuação! Médicos! Precisamos de um médico! Homem ferido! Alvos, perto do gerador! Montado, 11 horas! Jogando granada! Homem ferido! Vou! Homem ferido! M RP2! Conhe Verão! Me sirve! Olha ela! Segura! Corra! Bravo, as emissões aumentaram. Estamos quase lá. Olha aí, irmã. Continue. Sala de controle, bem adiante. Lá está! Garten, tudo bem? Estou bem. Mas o que foi que aconteceu? Armadilha na porta. Esse console ainda está ativo. Entre, rode os diagnósticos. Vai para o console. Profit, viram isso? Copiado. Estamos vendo o que estão vendo. Ok. Temperatura do núcleo mantida. Inundar as piscinas. Espera. Níveis baixando. Tubos de liberação de vapor cortados. Chefe! Droga. Estava estável a um segundo. Vou redirecionar. Gideon, a temperatura do núcleo é crítica à morte. Gideon! Deixa comigo. Temos um evento de nível 7. Retirem-se da área agora. Ah, merda! Copiado. Bravo. A coisa vai ficar crítica. Vamos! Alerta! Reator em estado crítico. Evacuação imediata. Inimigos, perto dos tanques. Gideon, os alvos estão vazando. Nós também. Continuem andando. JOKER, o que ganha ele está marcando? Estamos bem. Continue atirando. Profit, temos helicópteros de evacuação da KVA nas torres ao norte. Afirmativo Bravo 1. Nós o temos no radar. Flight, dois, três. Precisa de evacuação imediata. Entendido, Bravo. Acalisma em 30. Tence! Bravo, as leituras de pressão estão críticas. Tire os seus homens daí. Vocês ouviram o cara? Vamos! Caramba! O que diabos foi isso? Explosões de pressão! O lugar vai pelos ares! Explosões de pressão! 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 Legenda por Sônia Ruberti Continuem indo! Continuem! Está caindo! Continuem! 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 Temos um ponto de altura de perigos! 3, 2, 5, sai abatido! 3, 2, 5, sai abatido! Todas as unidades... Lá está ele! Leva a gente lá! Ele morreu! Profit! A equipe Atlas está evacuando! A área está comprometida! Mitchell, vamos! Suba logo!